É, Lúcia, essa história de leilão do arroz diante de uma iminente, até verbalizada, falcatrua, isso nas palavras do próprio presidente da República, é algo que deve ser explicado, não é? Porque estava na cara que se tratava de uma trambicagem, aí praticamente usaram Nery Geller aí como bode expiatório, essa expressão popular, demitiram ele e não falou mais nisso, até o ministro da Agricultura, Carlos Favre, depois falou que seria necessário sim esse leilão do arroz, porque faltaria, muito embora a Conab já havia declarado que todos os grãos já tinham sido colhidos, mais de 80%, que a produção nacional não seria afetada, mesmo assim insistiram. E aí depois ele viu que ia ficar muito feio e voltou atrás, mas a situação já estava toda escancarada e agora parece que ficou pior, né? Não sei se novas declarações virão, porque Nery, ao que tudo indica, realmente foi expurgado aí e sem volta, né? Ele que ficou no prejuízo, mas tem muito mais gente envolvida. Esse é o meu ponto de vista. É, e a República de Lucas do Rio Verde está mais dividida ainda. Antes era só o vice, o governador Otaviano Piveta, que não se dava muito bem com o Carlos Favre. Agora é Nery Geller, que também não quer conversa com o ministro da Agricultura. E olha, Nery Geller colocou toda a culpa sobre a atrapalhada do leilão anulado do arroz na conta do ministro da Agricultura, Carlos Favre. E como disse aqui a Vitória Sampaio, ele não volta para o Ministério da Agricultura enquanto o ex-amigo Carlos Favre continuar por lá. Pois é, mais uma amizade que Carlos Favre tinha que estar desfeita agora, praticamente, na política é assim, né, Lúcio? Ou do mesmo grupo, ou então praticamente inimigos, né? Mas tudo pode mudar conforme os interesses. Mais dois desafetos na política de Mato Grosso. Pois é. E a população querendo explicações sobre essa história toda. Bom, e a gente...